Os atletas da SADEF, a Sociedade Amigos do Deficiente Físico do Rio Grande do Norte, retomaram os treinos. As atividades também seguem um protocolo com medidas sanitárias de combate ao coronavírus. Após quase cinco meses paralisados, os treinos e algumas atividades esportivas oferecidas pela Sociedade Amigos do Deficiente Físico do Rio Grande do Norte foram retomadas. Para que os treinos pudessem ter continuidade, foi criado um protocolo de cuidados para garantir a segurança dos atletas. O uso de máscara e do álcool em gel são obrigatórios, além de outras medidas. Sulamita Fernandes é coordenadora de esportes da SADEF. A gente disponibiliza o álcool, a gente está com o agendamento dos atletas, então nem todos também puderam retornar às atividades agora, porque dentro desses atletas tem o grupo de risco, então a gente está respeitando bem essas normas, essas regras, para que a gente obtenha sucesso e não perca mais tempo parado. Para a coordenadora, o momento agora é recuperar o tempo perdido. Afinal de contas, ano que vem tem competição. 2021, a gente está na expectativa da Paralimpíada. Tem também as competições que foram aliadas esse ano, devido à pandemia, e a gente está com a expectativa de que retornem também para os atletas conseguirem pegar o ritmo novamente. Foco e determinação não faltam para a atleta Rizonei de Silva, primeira medalhista de ouro do Brasil em jogos para pan-americanos, na modalidade de halterofilismo. O mundo parou, mas eu não parei. Eu comecei a treinar em casa. Eu treinava de segunda a sábado, entendeu? Não é como na academia que a gente treina, mas assim, eu não parei. Eu treinava e cada dia mais eu pedia a Deus que passasse, diminuísse para a gente voltar. Então eu já voltei aos meus treinos com foco, como fosse competir. Alani Dantas pratica o halterofilismo há cerca de um ano e meio, mesmo com as atividades paralisadas na SADEF. Ela não descuidou e permaneceu realizando alguns condicionamentos em casa. Depois desse período longe, a gente consegue enxergar mais facilmente aquilo que a gente não dava tanto valor, né? Acho que isso foi bem impactante. A gente consegue ver esse espaço aqui e pensar, meu Deus, como isso aqui é importante para a gente. Um outro ponto é que o amor pelo esporte só cresce, porque você conseguir passar esse período longe, fazendo treinamentos em casa, solitários, e você conseguir permanecer, você conseguir ter essa dedicação, acho que mostra o quanto o amor pelo esporte só cresce. Quem orientava as atletas mesmo à distância era o técnico e professor Carlos Williams. Apesar de a maioria não ter condições de acesso, alguns tinham, né? E esses que não tinham de jeito nenhum, a gente procurava orientar para fazer algumas atividades, vamos dizer, elementares em casa, no seu domicílio, através de elásticos, através de pesos, vamos dizer, artesanais, caseiros, né? E os que tinham alguma condição de ter acesso ao banco de competição específico, a barra, o peso, esses também eram orientados nesse sentido para evitar uma perda significativa aí dos níveis de força. Feliz com a retomada das atividades na sede da SADEF, a coordenadora explica de que forma a pessoa pode fazer parte da associação. O primeiro passo, né? Ter o CID, da deficiência física e mental, procurar a nossa sociedade e a gente faz um encaminhamento para uma avaliação aqui com os professores. Nós contamos hoje com sete modalidades, né? O parauterofilismo, o atletismo, natação, bocha, tênis de quadra, tênis de mesa e ano que vem, se Deus quiser, a gente ainda vai contar com mais modalidades para poder incluir realmente todos esses para-atletas que têm interesse em participar da nossa sociedade. Então, vamos lá.